Ele que estava dentro do cárcio, aleluia, eu sei que Deus tem que quebrar cadeias, catear os filhões, aleluia, através do coração, através do clamor, Deus levar o pé no lar, aqui neste lugar, amém? Amém. Então vamos orar todos em concordância com o qual sejam defendidos. Senhor Deus, Senhor Pai, Deus de graça, Deus do Teu, Deus de maravilha, neste momento, Senhor, nós defendemos todo o levanto do diabo, todo o contra-ataque do diabo, em nome do Bordeiro, neste momento nós viemos orar para o subsídio, Pai, essa tribuna, visita este altar, Pai, em nome dos sujeitos a partir deste momento, eu sei que este altar já é consagrado, mas eu venho consagrar mais uma vez este altar ao Senhor, eu venho consagrar cada instrumento que aqui tem, em cima deste altar, eu venho consagrar este som, eu venho consagrar, Pai, os microfones, eu venho consagrar em nome de Jesus, em nome de Jesus, nenhum mal, nenhum mal vai prevalecer em concordância da obra, nenhum mal vai prevalecer em concordância da vigília, e o Teu nome vai ser exaltado, o Teu nome vai ser glorificado, e a partir deste momento eu dou uma ordem, para todos os demônios, principados, legiões, potestades, do mal, em nome do Senhor, toda a força negativa, que venha bater e retirada no nome de Jesus, que venha sair em nome de Jesus agora, debaixo da alteridade do nome de Jesus, nós oramos, Pai, Pai, que o Senhor viu que o anjo, com a igreja, tirado, chorou com insistência pela vida de Pedro, nós levantamos esta oração, nós levantamos para adorar, aleluia, eu não estou ouvindo a oração, engraçado, engraçado, eu não estou ouvindo e orando, aleluia, eu não sei qual foi o motivo que tu veio para este lugar, eu não sei se você veio para observar, ou se você veio para acreditar, ou se você veio para adorar, ele foi para adorar, se foi para olhar, se foi para buscar, se foi para entrar em uma peleja, no mundo espiritual, Deus, a partir de agora, ele já te convida, aberto a peça no teu lugar, começar a reclamar, aleluia, porque aquele lugar aqui é um lugar de batalha, aquele lugar aqui é um lugar de peleja, e Deus, ele te trouxe aqui, aleluia, ele não te trouxe aqui pra cárcio, Deus, ele quer fazer algo sobrenatural, mas o que ele quer que vai se expondo diante dele, para adorar, para exaltar o nome dele, através da oração e do clomeiro a súplica, aleluia, segundo a coisa que a Bíblia, o que a Bíblia quer dizer, diz que meu tempo, que se chama pelo meu nome, subirá, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, aleluia, então eu virei dos céus, perparei o seu pecado, instalarei a sua terra, aleluia, pois que essa é a terra, a terra que tem um ditado, que o que já encontra, que o coração como é terra, aleluia, que ninguém pisa, eu quero dizer pra você, tem um que pisa, e ele já está criando o garra, tem um que pisa, tem um que coloca a mão, tem um que espaçar no coração do homem, aleluia, ele coloca um pedaço, e ele recorre de novo, ele quebra de novo, ele faz um pedaço de novo, eu não sei qual foi a mãe que chegou nesta casa, mas a pedaço de novo, tu não vai sair, não é que chegou no teu coração com água, com ódio, mas pai, manda dizer, aleluia, que a oraria já está em trabalho, a oraria, a roda já começou a girar dentro da casa, a roda começou a girar, tem vaso que Deus vai colocar no meu destaque, mas tem vaso que vai ser preciso ser quebrado, né, cada noite bonito, através da palata, através da oração, e através do louvor, Deus, ele vai fazer algo diferente com alguém aqui hoje, Deus, ele vai dar lá, se ar, e lhe que minha mão, põe o fogo, tem vaso aqui, né, cada vez vai ser preciso exaltar e colocar em lugar de destaque, mas tem vaso que assim que do Senhor vai ser preciso a coerra, mas tem precisão de praça, se ar, e lhe que te amando, eu já sinto a presença dele, eu já sinto a glória dele, eu já sinto, eu já sinto, eu já sinto, eu já sinto, se ar, e lhe que me a, lhe que me a, lhe que me a, já começou a rodagemar, já começou a trabalhar, ala, e cataiá, e o processo da olaria, já começou na vida de alguém que profeta, já começou a trabalhar, ala, e cataiá, na olaria, quando Jeremias desce dentro da olaria, no capítulo dezoito, Jeremias vai dizer a palavra do Senhor Que Jeremias ouve e servou Jeremias ouviu Alei, canai Observa, ouve só o que Deus vai fazer Ouve só como profeta de Deus Nesta noite Eu te graço a palavra Observa e ouve O que Deus vai fazer nesta casa E canai E canai